Aqui estou, deputado Cantilho Sampaio 6253 6253 A Nova parada O famoso Pactaipa, certo gente? Vou mostrar meus certificados aqui, ó Mestre de obra Ar-condicionado Certo? Mestre de obra Aqui tá o zap Vou mostrar pra vocês aqui, não é? Ai, papai Vou mostrar isso Está muito difícil ali Mostra o trabalho Mas vou dizer pra você o número É 94 55 13 43 8 Beleza? Esse é o zap Quero mostrar pra vocês isso aqui Do fusível do ventilador Certo, gente? Estamos aqui terminando o ventilador Vai ser a penúltima imagem Troquei ele aqui, ó Ele está aqui, ó Troquei ele De novo ele deu problema De novo Já está perdendo? Tá perdendo? Tchau.